Já existem aqui no canal vídeos sobre cestinhas das franquias, sobre líderes em rebotes, em lances livres, em bolas de três, em triplos-duplos, dentre outros. Mas eu nunca tinha feito vídeo com os líderes e assistências de cada time da NBA. Então, hoje eu mostrarei isso. Um jogador com mais assistências no total e também um jogador com a melhor média de assistências de cada franquia da NBA até hoje. Roda a vinheta! Here it comes! Boom Shakalaka! Bora deixando o joinha e se inscrevendo no canal pra ajudar o Vavão aqui a crescer o Boom Shakalaka cada vez mais, combinado? A única observação antes de começar a lista é, seguindo critérios da NBA, o jogador precisa de um mínimo de 100 jogos com a camisa do time para entrar num ranking de todos os tempos. Isso elimina automaticamente jogadores que ficaram apenas uma temporada em certo time. Feito? Vamos de ordem alfabética! Mas antes de continuar, uma pequena pausa para falar da parceira do Boom Shakalaka nessa nova temporada de vídeos, a KTO. Se vocês querem fazer as apostas de vocês de uma forma confiável e segura, a KTO é o lugar certo. Lá dá pra vocês palpitarem não apenas em basquete, mas também em futebol, tênis, vôlei, beisebol e tantos outros esportes. Com o meu cupom VAVO, que está aparecendo aqui na parte inferior da tela, vocês ganham 20% de bônus no primeiro depósito. As regras estão no banner aqui abaixo. Façam seus cadastros agora e divirtam-se, mas lembrando, apostas apenas para maiores de 18 anos. Ok? Começando com o Atlanta Hawks. Até a parada para o All-Star Game, o líder era o hoje técnico dos Bucks, Doc Rivers, com 3.866 assistências. Porém, Trae Young vinha na cola e no momento da publicação desse vídeo, talvez ele até já esteja em primeiro lugar no ranking. Na média, já é sim Trae Young, com 9,5 por jogo. No Celtics, Bob Cousy jogou 13 temporadas nas décadas de 50 e 60 e tem o recorde absoluto com 6.945 assistências. Na média, contudo, o líder é Rajon Rondo, com 8,5 de média em 527 jogos. No Brooklyn Nets, o recordista é da época de New Jersey. Jason Kidd é o líder tanto em números absolutos, com 4.620 assistências, quanto na média, com 9,1 por jogo. James Harden, com 10,5 por jogo, seria o líder se tivesse atuado pelo time em mais 20 jogos. O líder dos Hornets é o jogador mais baixo da história da NBA. Tyrone Muggsy Bogues atuou pelos Hornets em 632 jogos, somando 5.557 assistências, o que dá uma média de 8,8 por jogo. No Chicago Bulls, Michael Jordan deu 5.012 passes decisivos. Porém, na média, temos outro líder. Ennis Watley era o armador titular do time quando Jordan foi draftado. Em 150 jogos pelo time, 7 assistências de média. Nos Cavs, LeBron James lidera a franquia em praticamente tudo. Nas assistências, com 6.228 assistências. Na média por jogo, aí o primeiro lugar é de Andrew Miller, com 8,2. Aliás, Miller liderou a liga em 2001-2002, com incríveis 10,9 de média. Dallas Mavericks, Derrick Harper está na dianteira, com 5.111 assistências. Na média, Jason Kidd encerrou na frente com 8,4. Contudo, Luka Doncic, no momento, está com 8,2. E esse número está crescendo. Poderemos ter surpresas logo mais. Nos Nuggets, o líder absoluto é Nikola Jokic, com 4.433 assistências. Na média, Nick Van Exel teve 8,4 por jogo nas quatro temporadas que jogou lá. Esse recorde vai ser difícil do Joker superar. São 6,8 por jogo até o momento na carreira. Em Detroit, obviamente, a Zéia Thomas. 9.061 assistências, com 9,3 de média. Mas, acreditem, tem alguém com média superior à dele. Kevin Porter, que jogou quatro temporadas nos anos 70, teve 10,1 assistências por jogo. Golden State Warriors. No total, Stephen Curry, líder absoluto, com 5.992 assistências. Na média, Tim Hardaway Pye é quem está no topo, com 9,3 por jogo. Nos Rockets, James Harden é o recordista, com 4.796 assistências. Na média, ele fica no segundo lugar, por 0,3 de diferença. Isso porque Chris Paul terminou sua passagem de duas temporadas por lá, com 8 de média. Ele não era conhecido por ser um grande passador, mas atuando pelos Pacers por 18 temporadas. Aí leva o topo da lista no volume de jogos. 4.141 assistências para Reggie Miller. Na média, Tyrese Halliburton lidera com 10,7 de média no momento. Segunda aparição de Chris Paul no vídeo e não é a última. Ele lidera os Clippers tanto no total, com 4.023 assistências, quanto na média, com 9,8 por partida. Nos Lakers, para a surpresa de zero pessoas, Magic Johnson é o líder supremo, com 10.141 assistências no total e 11,2 por jogo na média. Em Memphis, Mike Conley saiu do time em 2019, com 4.509 assistências. É o primeirão. Na média, Mike Beebe, lá na época de Vancouver, teve 7,8 de média. Ja Morant, hoje, tem 7,4. A partir da próxima temporada, isso pode mudar. Miami Heat, Dwayne Wade é uma medalha de ouro, com 5.310 assistências, em 948 jogos. Por jogo, liderança de Sherman Douglas, com 7,9, seguido de perto por Tim Hardaway, que tem 7,8. Quase que o rei do crossover emplaca duas lideranças no vídeo. Milwaukee Bucks, Yanis Antetokounmpo, 3.725 assistências e contando. Na média, Oscar Robertson chegou no final de carreira para ser campeão e liderar a franquia na média de assistências. 7,5. Minnesota. Kevin Garnet lidera em assistências e também em pontos, rebotes, tocos, roubos, jogos, faltas, turnovers e por aí vai. São 4.216 passes decisivos para ele. Na média, 8,34 para Stephon Marbury, 8,32 para Terrell Brandon. No detalhe. Lá vem ele de novo, Chris Paul é o recordista no New Orleans Pelicans, incluindo Hornets, com 4.228 assistências. Ele também é o primeiro na média, com 9,9. New York Knicks. Walt Frazier encabeça o ranking do total, com 4.791 assistências. Já Mark Jackson é quem teve a melhor média, com 8 assistências por jogo. OKC, incluindo Seattle. No total, Gary Payton é o primeiro, com 7.384. Russell Westbrook parou na 6.897. Na média, Lenny Wilkins desponta com 9 por jogo. Mais uma vez, Russ é o segundo, com 8,4. No Orlando Magic, o finalista de 2009, Jameer Nelson, soma 3.501 assistências para liderar a franquia. Na média, o homem das 30 assistências em um jogo, Scott Skyles, com 7,2 por partida. Em fila, Maurice Ticks deu 6.212 assistências ao longo de 11 temporadas. Na média, ele, Simo the Savage, Big Ben, Peacemaker, The Wizard of Oz, Ben Simmons, com 7,7. Aqui, James Harden também seria o líder, com 10,6, se tivesse chegado ao mínimo de 100 jogos. No Suns, Steve Nash lidera em números absolutos, com 6.997. Agora vejam na média. 9,7 para Jason Key, 9,5 para Kevin Johnson, 9,5 para Chris Paul e 9,4 para Steve Nash. Seriam o Suns a franquia com os melhores passadores da história da NBA? Em Portland, Terry Porter conseguiu 5.319 assistências em 10 temporadas. Dame Time chegou quase no topo. Faltaram 168. Na média, Rod Strickland é o primeiro com 8,2. Nos Kings, voltemos à época de Royals, com o Sr. Triple Double Oscar Robertson. Ele é o líder no total, com 7.731 assistências e também na média com 10,3. Rajon Rondo teve 11,7 de média, mas em apenas 72 jogos. Fora! Nos Spurs, o total é de Tony Parker, com 6.829 passes para as cestas. A média é dele, que aparece pela segunda vez aqui, Rod Strickland, com os mesmos 8,2 de Portland. John Lucas teve 10,7 de média, mas entrou em quadra apenas 63 vezes. Fora! Toronto Raptors, 4.277 assistências dão o topo para Kyle Lowry. Já na média, liderança para o primeiro franchise player de Toronto. Damon Stoudemire, com 8,8 por jogo. Utah Jazz, John Stockton conseguiu incríveis 15.806 assistências na carreira. E não só lidera o Jazz, mas como a NBA inteira. Ele tem mais do que o triplo que o segundo colocado, justamente seu parceiro Crown Malone. Stockton também tem a melhor média, 10,5. Por fim, Washington. John Wall lidera ambos os rankings, o do total com 5.282 assistências, o da média com 9,2 por jogo. Russell Westbrook terminou sua única temporada lá, com 11,7 de média, infelizmente desqualificado. E esses foram os líderes em assistências das 30 franquias da NBA. Sugestões de vídeos, peço que deixem nos comentários e nos vemos no próximo sábado. Tchau!